Um grupo de cães que é o grupo Bull, todas criadas a partir de cruzamentos com raças para caçar animais grandes e proteger rebanhos. O segundo equívoco, não sei se ele quis esconder essa parte da história, mas na verdade, tanto o Pitbull como o Staffordshire foram criados para o combate, a rinha entre cães. Depois que o combate foi proibido, aí sim alguns cães começaram a migrar para a caça por ser bons cães de agarre. Mas isso mais contando para o lado do Pitbull, que é um cão um pouco maior e mais pesado que o Staffordshire. Uma informação um pouco equivocada, o Amstaff é comumente mais pesado que o APBT tradicional, pode chegar a 35 quilos. E o peso dele é um pouco mais pesado que o Amstaff. Aqui, eu não falei de Amstaff nessa hora, eu me referia ao Staff Bull, que o padrão máximo de peso do Staff Bull é 17 quilos. Eu não estava falando do Amstaff, eu estava falando do Staff Bull, tanto que eu coloquei na legenda embaixo escrito Staff Bull. Depois que o Staffordshire foi reconhecido como raça, ele se tornou mais cão de companhia e exposição e conformação. Já o Amstaff, o American Staffordshire Terrier, é uma raça que surgiu do próprio Pitbull, em uma seleção visando separar aquela raça ali dos combates, que o Pitbull era muito focado no combate. Então, pegaram exemplares de Pitbull e começaram a fazer uma seleção de cães que não era mais focada no combate, e sim mais no esporte, na exposição e na conformação. Daí que foi que surgiu o American Staffordshire. Ele acabou de dizer que o Amstaff veio do American Pitbull Terrier. E no início ele disse que os dois cães não tem nada a ver, não tem ligação. Não adianta ir contra a história. A história é histórica. Não pode ser apagada. Não tem a ver porque eles não são tipos de Pitbull. Eu disse sim que eles têm parentesco. Eu disse que uns descendem do Pitbull e disse que outros têm o mesmo ancestral do Pitbull. O que eu disse que eles não têm nada a ver é que eles não são outros tipos de Pitbull, e sim outras raças independentes separadas do Pitbull. Pitbull Terrier é o Pitbull original por causa disso. Foi o primeiro. Os outros são derivados de seleções parecidas. Exatamente. E utilizavam ou não o American Pitbull Terrier é o Pitbull original e único. As outras raças que foram derivadas do Pitbull ou que descendem do mesmo ancestral do Pitbull são outras raças, ok? Quando você liga ele a uma raça específica, a palavra Pitbull é apenas para o American Pitbull Terrier porque depois que ele foi reconhecido como raça independente, antes dele ser reconhecido como raça independente, todos os cães que lutavam no quadrado não tinham padrão, não tinham uma raça específica, eram todos chamados cães de Pit, ok? Mas depois, por conta do Bennett, ele teve a ideia de introduzir a palavra Pit a uma raça, chamada American Pitbull Terrier. As outras raças tiveram também seu padrão estabelecido e o seu nome que não é Pitbull, é um nome diferente. Então quando você fala que existem tipos de Pitbull, você está equivocado, porque a palavra Pitbull é apenas de uma raça. Se você dizer que tem tipos de Bulls ou tipos de Terriers, aí está tudo bem, porque em todas essas outras raças tem o Bull e tem o Terrier, eles fazem parte desse grupo porque descendem do Old English Bulldog e do Old English Terrier, ok? Então eles trouxeram esse nome junto a eles. E o Pitbull não é diferente deles, também descendem dessas raças e carregam o Bull e Terrier no nome deles. Mas o que separa ele dessas raças é especificamente o Pit. O Pit é o que dá independência para a palavra Pitbull do American Pitbull Terrier. O outro são Staff Bull ou Bull Terrier e não tem Pit, porque são outras raças. O que separa o Pitbull dessas raças e torna ele uma única raça é exclusivamente a palavra Pit. Pitbull Terrier. O Shire Terrier, uma raça que se separou do Pitbull e é totalmente independente e não é Pitbull. Cientistas acreditam que o primeiro exemplar de um Pitbull surgiu do cruzamento de um Bulldog inglês com um Terrier inglês. O terceiro equívoco, e esse daqui é muito importante, sobre a origem do Pitbull. O primeiro Pitbull não surgiu a partir da cruza de um Bulldog inglês e um Terrier inglês. Primeiro lugar que esse daqui não é nem um Terrier inglês, é um Bull Terrier inglês, que é um cão que descende do mesmo ancestral do Pitbull. E em relação ao Bulldog inglês, o Pitbull ele descende do Old English Bulldog, que é um cão já extinto, que não tem nada a ver com esse atual Bulldog inglês. Old English Bulldog era um cão muito utilizado para segurar touros e até mesmo brigar com touros. Então você imagina esse cachorro aqui segurando um touro e brigando com um touro? Não, né? Então não tem nada a ver com ele. E do Old English Terrier inglês, que é outro cão também já extinto, que não tem nada a ver com o Bull Terrier inglês. Na verdade, o Bull Terrier inglês também descende desses cães. E depois dessa cruza entre o Old English Bulldog e o Old English Terrier, surgiu um cão chamado Bull and Terrier, que esse sim é o ancestral direto tanto do Pitbull como do Bull Terrier e do Staffordshire Bull Terrier. O Bull and Terrier, que é o ancestral deles. O Pitbull surgiu a partir do Bull and Terrier numa seleção feita aqui nos Estados Unidos. Então não tem nada a ver com esse atual Bulldog inglês e muito menos com o Bull Terrier. E assim, como a maioria das raças de cachorro no mundo, o Pitbull também sofreu interferência humana durante o seu desenvolvimento, por meio de cruzamentos planejados. Então não, o Pitbull não foi criado em laboratório. Não há por que acreditar que a raça foi planejada pelo homem com o intuito de ser um cão agressivo e violento, como é o seu estereótipo. Obviamente eles podem atacar, afinal os cães têm instinto de sobrevivência. Mas não faz sentido, e nem é justo, acreditar que o Pitbull foi criado pelo homem, já que esse trato de uma raça cuja origem exata é desconhecida. Só para acrescentar aqui, o Pitbull foi desenvolvido pelo homem, sim. E o intuito inicial era a luta de cães. Ser agressivo com outros animais, não com seres humanos. Agora, em relação ao Pitbull não ter sido criado em laboratório, isso está totalmente correto. Não tem nenhum cão que foi criado em laboratório. Ou ele foi fruto de um selecionamento artificial ou de um selecionamento natural. E o Pitbull foi fruto de um selecionamento artificial como a maioria das raças atualmente. Eu já vi o vídeo desse adestrador. E sabe qual que é a fonte de pesquisa desse adestrador? O Wikipédia. Que credibilidade você tem para tirar informações corretas, profundas e detalhadas do Wikipédia? Hein? O Wikipédia sabe mais do que todos os criadores? O Wikipédia sabe mais do que as entidades de registro que registra e reconhece o American Pitbull Terrier como raça? Sabe mais? Um adestrador chega para você e fala Não, o Pitbull não é raça. É um grupo de raças e mostra para você escrito lá na Wikipédia. Aí chega todos os criadores de American Pitbull Terrier para você e fala Não, o Pitbull é apenas uma raça. A raça American Pitbull Terrier. E você entra lá no site da ADBA e da UKC, que são os fundadores e os primeiros que registraram a raça Pitbull Terrier. E lá está falando, a palavra Pitbull é relacionada ao American Pitbull Terrier. Então, qual que tem mais embasamento? Qual que tem mais relevância para te dar esse dado de informação? Tem certas informações detalhadas, específicas e aprofundadas que você não encontra em Google. Que você não encontra em qualquer site do Google, ok? O Google, ele dá sim muitas informações, mas quando a informação é muito específica e muito aprofundada, muitas vezes ele dá informações rasas, ok? Dá informações rasas sobre aquilo. Então, você tem que procurar fontes que deem essa informação detalhada e aprofundada sobre esse assunto. Então, sim, o meu irmão que fez o vídeo está certo em tudo que ele falou. Então, o meu irmão que fez o vídeo está certo em tudo que ele falou.